Oi gente, aqui é a Vivi! E aí, eu sou o Ficou Gag! Fala galera, aqui é o Total! Opa, aqui é o Bruno! Fala galera, aqui é o Lucas! Fala galera, mesmo que eu falo é pouco! E bom galera, estamos aqui no Bandeira da Sorte! Um ninja que vocês pediram muito, velho! Vocês pediram pra caramba no Twitter, velho! Sim! E é o seguinte, galera! A gente tá aqui... Primeiramente, esse mapa foi feito pelo Daniel! Muito obrigada, o mapa ficou delícia! Isso aí galera! Muito fera galera! O moleque mandou muito bem no mapa! E ele construiu sozinho, hein? Foi sozinho! Sozinho, velho! Ficou incrível! Mas é o seguinte galera! Oi, fala, fala Gag! Mano, o da hora é que no Tab aparece o Chimis! Vai ser eu, bros e porco contra o bebê! Olha o chat, olha o chat! Ó! Ó, ó! Aê! Delícia cara! Muito legal! Tudo que o Daniel fez ficou muito bom mesmo! Quicado pro Flod! Mas beleza galera, é o seguinte! A gente... Como funciona a bandeira da sorte? São dois lados, né? Um campo com dois lados, separado por um rio! E cada um tem três bandeiras! O time tem que ir lá, pegar a bandeira e trazer pro seu campo, né? Se você conseguir fazer isso sem morrer, você ganha, né? Tipo, levou a bandeira no outro! Você ganha! Se você morrer no caminho, não vai contar! Óbvio que a bandeira vai continuar no seu inventário porque tem o Keep Inventory! Só que o outro time pode ir lá e repor a bandeira, beleza? Isso aí galera! E meu time vai ganhar como sempre, é isso aí galera! Calma aí, deixa ali pra minha plantação aqui! Calma aí, calma aí! Ah, que lindo velho! Vocês são produtores maconhas! Fala uma coisa hein, tá? Eu e a Bibi no time e a GG, hein? Não, tá Bibi! Vou fazer um total e lucro, Zé! Mano, é batalha de irmãos! Batalha de irmãos, tá? Pode! Aperta a alavanca, Gaggy! Aperta a alavanca! Beleza, galera! Semana Macau e tá valendo, velho! Gente! Valendo! Vambora! Mano, já peguei diamante! Meu Deus! Nem explodiu! Mais outro bloco de diamante, mano! Caraca, mano! Explodiu nosso bagulho aqui! Gente! Você tá de sacanagem, né? Não, não, relaxa lá! Eu explodiu uma parte do mapa, mas quase nada! Galera, tem umas bolsões no chão! Sai! E pode usar, tá? Nossa! O que vocês fizeram aqui, meu? Meu Deus do céu! Nossa, já tem um slime gigante aqui, já pra atrapalhar! Galera, eu não queria dizer não, mas eu já tenho 17 diamantes! Eu não queria dizer não, mas a gente vai ganhar! Na moral, velho! Vamos ganhar easy ainda, mano! Opa! A maçã do capiroto! Mano, eu só tô dando no look block da sorte! Lembrando, galera, eu tenho que avisar pra vocês que são 10 minutos pra gente poder pegar... Atacar, né? E também, a gente só pode usar a lucky item sem ser... Sem ser a lucky potion! Sem ser a lucky potion! Isso mesmo! Bom, galera, queria dizer não, mas eu já tenho 31 diamantes! Eu tô fodinho, Matheus! Duas maçãs do capiroto! Três! Três maçãs do capiroto, já tô! GG! Mano! Tô com muita capiroto já! Cês não tem noção! Eu já tô fodindo! Beleza! Já? Aham! Eu ainda não! Eu também não, mano! Eu tô com 31 diamantes na mão! Pode usar a poção? Lucky potion não! Lucky potion não! Não, menos a lucky potion não pode usar! Ah, só porque eu peguei um aqui! Ah, não pode! Que merda, velho! Caraca! Pera! Galera, lembrando que a nossa estratégia é... Aí cada um ficou responsável com um totem, mesmo com proteção e com ataque também, né? A gente vai ir! Eu sou da esquerda, o Lucas é o da direita e a bebeira do meio! Sim, isso mesmo! Calma! Nossa, já fui, né? Ih, Dima! Filhão, eu tô com o Dima! Não, pera, pera! Eu não posso perder esse Dima, não! Cês tão maluco? Deixa eu pegar mais aqui... Barra aqui! Sai, 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 sai! Deixa eu pegar o Dima, ô! Ê, filha da mãe! Pera! Calma! Acho que eu coloquei... Galera, eu queria dizer pra vocês, não, mas eu tô pronto pra atacar! Mano do céu, eu não tô tão bem assim, não! Mano, ó, eu tenho picareta de iron, picareta de pedra, picareta de dima... Diamante! Boa, velho, GG! Pestinha aqui no canto! Ai, ai, mentira que veio com isso! Boa, Tender! Ô, galera! Vem cá! Ah, mano, não sei se pode! Ó, eu peguei unlock potion, pode? Não, não! Caraca, mano, ia ser OP! Nada de poção! Ia ser OP, velho! Mas não pode! Beleza, Dima, peguei! Tô invisível, parça! Sai daqui, Aranho! Eu tô invisível! Ai, eu tô passando, velho! Ei, ei, peguei! Ô, ô, alguém tá precisando de armadura de dima aí? Eu tô, muito! Toma aqui, mano! Eu tenho outro peitoral e uma calça aqui, veio no Lucky Block! Boa! Rock, e outro peitoral e outra calça de iron! Mano, eu tô muito surtudo, velho! Onde você tá? Calma aí, eu tô indo aí, no meio! Calma! Ai, tem muita árvore na frente! Ai, caraca, pera! Beleza! Cara, esse mapa ficou muito fera, na moral, ficou muito fera! O cara fez sozinho, né, mano? Fez sozinho, mano! Eu não ia fazer isso daqui sozinho nem pra ano! Aí, galera, tô na nossa casinha! Sai fora! Sai, aranha! Cheguei, cheguei! Vai no meio, Total, vou te dar armadura! E BB também! Eu tenho armadura aqui! Eu tô aqui, onde tá aquele... Só que, gente, como é um jogo longo, eu vou... Vamos fazer essa estratégia assim, ó! A gente... A gente mata eles com um machado! E aí... Aí quebra, tá ligado? A armadura? Vai ser ótimo isso! Só joga! Boa! Ê! Tô full, Dilmas! Pega lá, pega lá atrás! Tô full, Dilmas! Eu tô full, Dilmas! Mano, eu e o Total já tamo o pé, tá, BB? Queria dizer, não! Tô full, Dilmas! Tô full, Dilmas! Full, Dilma, já? Aham, full, Dilmas! Falou, vou voltar pro meu cantinho lá! Beleza! Eu já, já... Pela do Fim, Total aqui! Peguei, Total! Boa, velho! Eu também peguei... Ó, eu vou atacar de primeira, beleza, galera? Eu tenho 10! Eu também vou atacar louco! Não, não, tá... Calma! Vocês tem que ficar... Tem que ficar dois proteger e não atacando! Mas o... Pior que... É... Tá bom? Quando a gente tiver, tipo, com uma vantagem grande, aí a gente ataca todo mundo junto! Deixa eu pegar um... Ai, vai ser... Ataca todo mundo... Ai, meu Deus, mentira! Mano, você tá de sacanagem! Que foi? Luxward, velho! Não, isso aqui não tá normal, velho! Para, mano! Meu Deus! Eu tô com 3 capiroto, velho! Eu tô com 3 capiroto! Eu tô com 3 capiroto! Capiroto? Aham! Eu também tenho 3 aqui! Boa! Caraca, velho! Que? Tô muito sortudo! Tô não sortudo! Faz um... Mano, eu sou muito lerdo! Eu coloco o Luck Block no chão e demora 3 anos pra chorar! Ai, beleza! Eu morri! Calma! Gente! É... Vamos... Vamos aproveitar o baú aqui do Obesidium! Tá toda organizada! A gente vai colocar em um canto só? Vamos usar esse baú! Pelo amor de Deus! Faz picareta! Cês sabem! Peguei 14 Obesidians! Ó, coloquei as coisas aqui que eu peguei no baú! Caramba, mano! Eu dropei aqui! Beleza? Só em aranha! Ai, meu Deus! Eu vou fazer... Cês têm crafting table? Aqui, crafting table! Boa! Ó, vem aqui! Vamos usar esse baú aqui pra colocar as coisas que a gente pegou! Cês têm picareta? Não! Eu tenho, eu tenho! Só que eu queria, sabe o que, mano? Mesmo de tratamento, velho! Pega aí, pega aí, bebê! Você dá... Você dá hora? Pega aqui, pega aí! Ô, gente, gente! Tinha uma ideia! Alguém pegou aquele bagulho lá que vem com coisa de ouro? Bloco de ouro, assim, em volta? Não, mano! Eu não peguei não! Um castelinho! Pô, a gente tem que pegar aquilo, velho! Porque se pegar aquilo ali, dá pra fazer muita maçã do capiroto! Olha aqui, olha aqui, ó! Eu tenho bastante ouro! Ouro! Boa, total! Traz essa crafting table aqui pra dentro, porque tem que ser o nosso lugarzinho aqui dentro, velho! Calma aí, eu tô quebrando lucky block aqui, gente! Boa, boa, boa! Boa, total! Deixa eu ver se eu consigo fazer maçã, porque eu tenho cinco maçãs aqui, velho! Caraca, agora tá vindo uma areia de azar aqui, mano! Ei, ei, ei! Calma! Caraca! Vou colocar uma lava aqui! Eita, calma! Ai, mano! Eu falei de maia de azar? Que foi? Ai, caraca! Olha aí! Ficou tudo... Tem um monte de aranha, aquelas aranhazinhas aqui! Acho que só vai dar pra fazer uma... Uma capiroto, velho! Só vai dar pra fazer uma capiroto! Eu peguei uma maçã dourada normal aqui no baú! Já, já tá bom, já tá bom! Fiz uma capiroto aqui... Ai, vou morrer! Beleza! Gente! Eu preciso... Bibi, deixa eu atacar logo de primeira então, mano! Tô muito forte! Não, não! Você me dá as coisas que eu tô gravando! Ah, beleza! Toma aqui, Tom! Toma aqui! Ai, velho! Deixa eu ir no baú! Eu fiz esse baú aqui pra isso, velho! Pera! Deixa eu fazer meu fundinho aqui! Fazer o fundinho, mas... Beleza, galera! Vou lá pro meu canto, então! Vai lá pro seu canto! Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá! Calma! Ô, beleza! Caraca, mano! Caraca, mano! Aí! Peguei mesa de encantamento, gente! Boa, velho! Traz pra cá, então! Aqui, tô trazendo aí pra base! Eu peguei aqui pertinho da base, ó! Aqui! Boa, mano! Nossa! Calma! Alguém tem um pouquinho mais dimas pra fazer uma bota aqui? Eu tenho 18 dimas aqui! Boa! Manda aí, manda aí! Botei no baú! Botei no baú! Boa! Então, tô me matando aqui! Ai, tem uma aranha! Fica da mãe aqui! Caraca, mano! Cadê a encantamento table? Bota aqui na base! Boa! Caraca, moleque! Sai daqui, aranha! Beleza! Calma, eita! Boa! Eu vou pro meu canto lá, porque é arriscado eles atacarem, mano! Vai lá, vai lá! Tem 10 minutos, se eu não me engano! Total, vai lá pro seu canto! Um pouco menos agora! Aí, total, vou te salvar aqui! Vem pra cá, vem pra cá! Aqui, aqui, aqui! Barra kill! Sauda baixo! Beleza! Sauda baixo aqui, ó! Caraca, gente! Tamo muito forte! Ô, Bibi! E se eu falar pra você que veio aquele castelinho aqui? Sério? Aham, ele aqui! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Aqui, tô catando os blocos de ouro aqui! Boa! Caraca, tem dimas aqui, velho! Mano, eu tô muito sortudo, velho! Aqui, Bibi! Look sort! Pera, pera, pera! Sai, 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 sai! Sai, sai, sai! Eu quero essa look! Caraca, tem muito dimas! Gente, fica esperto, não fica jogando dimas fora, porque a gente vai precisar fazer uns dois sets pra cada um! Ah, look, mó bosta! Cadê você, Bibi? Eu tô... Eu vim aqui no bagulho! Você tá dentro da base? Não, eu tô indo pra base, então! Eu vim aqui no castelinho que você falou! Vamos ficar... Gente, vamos ficar certo no chat, porque o Bross vai avisar! Se eu não me engano, o Bross vai avisar o tempo lá de... Que pode atacar! Eita, o servidor caiu pra mim! Caiu? Entra aí de novo, pode entrar! Só entra aí de novo! Caraca, mano! Velho! Só mais... Mais três trecos de ouro, a gente já faz mais uma... Mais uma cap! Mano, tamo muito forte, você é louco! Tamo muito forte! Eles também, não vai fazer diferença! É, não vai fazer muita diferença! A gente vai precisar pegar poção, tá ligado? O que vai fazer diferença é a estratégia! Só isso! A estratégia vai fazer muita diferença! Nossa, meu inventário já lotou, mano! Que... Beleza! É, o meu inventário também tá bem... Mó sujo! Tô jogando tudo fora agora! Odeio ficar com o inventário assim! Eu também, velho! Pior coisa! Calma! Ai, meu Deus! Tô aqui, me deu pra seguir! Aí, entrando, vai! Beleza! Calma aqui! Ó lá! Eles falaram no chat! Trinta o quê? Trinta segundos? Trinta segundos? Eita! Já? Trinta segundos? Eita, cara! Bibi, eu peguei 14 bisílios, pode ser o último! Não! Morri! Boa, boa! Deixa ela no baú! Vou botar aqui no baú aqui! Beleza! Eu tô aqui na torre! Já! Tá valendo, tá valendo, tá valendo! Tá valendo, tá valendo! O Gai falou, tá valendo! Eu tô aqui na torre! Eita, vambora! Vai, cada um pra sua ponta! Cada um pra sua ponta! Eu acho que eu não sou cego, né, Bibi? Mas tá bom! Eu vou atacar, hein! Valeu, valeu, total! Eu vou atacar, galera! Vou atacar! Caraca! Eu acho que eles vão fazer a mesma estratégia que a gente, mano! Cada um com sua ponta e tal! Eu vou tacar pelo meio! Ó, tem alguém! Eu vi, eu vi! Eita! Mano, calma aí! Eu vi o Nick aqui! Eu tô vendo o Nick do Gag aqui! Ó o Gagzinho aqui! Oi, Gag! Oi, Gag! Oi, Gag! Tá ligado! Tô pensando que é o quê, parça? Tava pensando... Eu tô aqui na ponta... Tô na... Na torrezinha! Bibi, vi um Underpill voando aí, ó, no meio! Eu... Peraí, peraí, peraí! Daqui, eu avistei! Isso aqui pode ajudar muito, velho! Daqui, eu avistei! Sai aqui, Zayn! Pelo amor de Deus! O Gag tá pensando que eu vou sair daqui! Ah, vou sim! Gag, meu filhão! Só vem, parça! Meu filhão! Calma! Só vem! Só vem! O Gag tá achando, né? Mano, eu vou quebrando mais Lucky Block aqui, velho! Mano, toma cuidado, porque eles tão vindo junto! Eles tão vindo junto! Toma cuidado! Gente, a do meio, eu não sei onde tá a do meio! Mais diamante, mano! A do meio tá lá atrás, velho! Eu tô vendo! Mano, não tem ninguém na minha ponta! O Gag aqui, o Gag aqui! Caraca! Ô, gente, não tem ninguém na minha ponta! Eu tô isolado, velho! Isolado! Caraca! Já veio na cabeça! Já! Caraca, Gag! Sai daqui, velho! O Gag tá muito filho da mãe! Ele me matou! Eu não sei onde tá a minha, velho! Ô, mano, vocês querem que eu ataque? Eu tô sozinho, velho! Galera, queria falar nada não, mas a estratégia é fazer aquela tesourinha lá, hein? Que tesourinha? Tesourinha do rolê! Calma, Gag! Já morre, Gag! Eu tô do lado do totem deles! Ai, eu caí do totem! Eu caí do totem! Pera, pera! Pro Gag tá fazendo ponte aqui, por que ele tá fazendo? Acho que ele não tá sabendo onde tá o bagulho! Acho que o Gag não sabe onde tá! Onde tá os negócios? Eu também não sei onde tá! Eu também não sei! Ah, sei, sei! Tá do lado da bandeira aí, ó! Ele não tá, tá bem escondida, tá bem escondida, tá bem escondida! Eu já sei, eu já vi onde tá! Já vi onde tá! Vou ali, ó! Vou ali, por que ali eu acho que tem alguma coisa! Ai, o Gag me viu! Oi, falou, Gag! Shift, shift! Bibi, pode atacar esse daqui? Shift, shift! Hã? Pode atacar esse daqui! Se não for o nosso, pode quebrar, velho! O porco tá aqui! Ó o porco aqui! Ó o porco aqui! Vou morrer, vou morrer! Vou morrer pro porco! Vou dar uma maçã! Caraca, eu não sei onde tá a bandeira deles! Morreu pro porco! Matei, 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 matei! Já falou, né, porco? Eu não sei onde tá a bandeira deles, velho! Ai, deixa eu pegar... Isso daqui! Isso daqui vai ajudar muito, velho! Ai, o porco tá encantado, velho! Que merda! Não, sério, velho! Nossa, eles fizeram uma ponte aqui de... Você daqui, porquinho! Ô, porquinho! Ô, porquinho! Sai daqui, né, amigo? Já sai, né, Bob? Sai daqui, porco! Beleza! Beleza, mano! Eu... Só mais alguns... Só mais alguns dias eu faço... Ah, tem aqui, tem aqui, velho! Vou fazer mais uma capa! Beleza, fiz mais uma capa! Gente! Eu não sei onde tá a minha bandeira! Eu não sei, velho! Juro pra vocês! Ô, os... Eu quero saber uma coisa! Tá lá atrás! Eu acho que eles já levaram... Depois do nosso spawn? Tá... Ó, tá o nosso spawn... Atrás do spawn! Tá a sua bandeira! Ah! Nossa, então tá muito pra trás a bandeira, né? É, mano! Ah, tá! Caraca, então, tipo... É uma montanha... Nossa, velho! Isso aqui não é muito fácil, velho! Isso aqui tá protegido, mano! Caraca, mano! Como o Bob subiu aqui? Sai, Bob! Sai! Não, na moral... Vocês querem ajuda aí? Bibi! 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 Ó, o porco aqui tá achando, velho! O que que foi? O que que foi? Olha o chat... O porco aqui tá achando... Ai, já era! Já era! Morri pro porco aqui! GG 1! Boa! 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 GG 1, boa! Boa, velho! Caraca! Tô voltando pra ajudar! Tô indo ajudar! Tô indo ajudar! Tô conseguindo bater o porco! Ai, o Bob me matou! O gague tá lá! Na minha! Sai, 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 sai! Então não! Eles vão dar GG 1 também! Pera, pera, pera! O gague tá na minha! Vocês querem ajuda aí? Espera, espera! Eu tô indo lá pra atracar! Eu tô indo na minha! Eu tô indo na minha! Tem aqui, tem aqui! O porco! O porco! O porco tá aqui! O gague tá na minha! Eles vão dar GG! Eles vão dar GG! Eles vão dar GG! Eles vão dar GG! O porco tá querendo atacar a minha! O porco tá querendo atacar a minha! Ele tá subindo a torre! Ele tá subindo a torre! Não vai dar GG não, gague! Sai daqui! Você sai! Você sai! Você sai, gague! Ah, eu vou morrer! Uh, boa! Já tô em uma deles aqui! Eles tão moscando, velho! Tão moscando muito! Já sai! Já sai! Eu tô batendo o PVP com o porco aqui! Calma, calma, calma! Ah, eu expulsei o porco! Ele me matei! Ele me matei! Eu tô PVP com o gague! Eu tô PVP com o gague! Foi! Caraca! Ai, meu Deus! GG 2! GG 2! GG 2! Ah, moleque! Tá muito protegido aqui, velho! Caraca! Aí, tá protegido? Aqui tá, eu matei o porco aqui! Vai, Bibi, vai! Só pega o outro! GG 1 pra eles, GG! Você pegou no meio? Você pegou no meio? GG 1! GG 1! Eu peguei o da ponta, eu peguei da minha ponta! Da sua ponta? Então só falta o do meio, eu acho! É, falta o do meio, mas o do meio vai ser difícil, mano! Eles tão protegendo muito o do meio! Ó, o braço passou reto, velho! GG 1, GG 1, GG 1! GG 1 pra eles? GG 1, uhum! Galera! Calma! Levaram a minha! Eu tô levando a terceira, mano! Sério? O gague tá levando uma! O gague tá levando uma! A minha não é, calma! Tô aqui! Calma, ela é da Bibi, é da Bibi, é da Bibi! Calma, calma! Que brilho! Agora só falta... Sai, sai, sai! Vai, Bibi, que brilho! Ah, caraca, velho! Obrigado, velho! Calma, calma, calma! O gague tá tentando levar as duas! Ele tá achando! É uma em cada lugarzinho, né? Tá achando! É, é uma em cada! Então, GG 3! GG! Não, mano! Ih, GG! Mano! Ih, GG! GG tudo! Deixa eu conferir a outra! Deixa eu conferir a outra, né? Muito importante esse detalhe, né, galera? Porque... Né? Né? Deixa eu ver aqui, ó! Caraca, mano! Acho que foi tudo! Gente, é um gague, cancarinha triste! Caraca, eu não consigo nem dar game mode, velho! Deixa eu ver! Deixa eu ver se foi tudo! Foi tudo! Eu ia explodir na minha base sem querer! Caraca, mano! Eles não protegeram nada, tá ligado? Nada, mano! Caraca! Então vamos lá na call com eles! Galera, tamo na call aqui com eles! Tá aí, galera! Vem, galera! Já chegamos na call! Já, já! Ladrão! Ganhando, velho! Nada, roubaram, roubaram, roubaram! Não roubaram, roubaram, roubaram! Não é que isso, vai! Caraca, velho! Mas é isso, galera! É isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal de todo mundo que vai estar na descrição! Inclusive, a visão do gag vai estar na descrição! E é isso aí! Um beijão pra vocês e... Bye! Bye! Bye!